Fala pessoal, tudo beleza? Ó, eu tô aqui na Casa Gordão, fornecedor novo na área, separou produtos com preços embatidivos pra você que quer fazer uma grana extra, abastecer a sua loja ou até mesmo comprar pro seu uso. Só pra vocês terem ideia, pedido mínimo baixíssimo, apenas 300 reais, envia pra qualquer lugar do Brasil e é bem fácil de chegar. Ó, fica aqui na rua do Shopping Tier, essa aqui é a rua Valtier, número 494. Então vem comigo, eu tenho promoções que vai te surpreender, ó. Chega mais! E pra me acompanhar aqui é o Danilão, e gente, esse aqui é o Danilo, o cara nota 10, o gerente aqui da Casa Gordão. Danilo, vamos um salve aí pra galera do canal Diego Costa. Belezinha, galera? Boa tarde, hein? Ó, fornecedor novo na área, já vi que você separou uns produtos aqui em cima, produtos pra ganhar dinheiro? Esses são os melhores produtos pra separar aqui pra fazer renda mesmo. E é isso mesmo, Danilo, pedido mínimo de 300 reais. Correto, exatamente. Envia pra qualquer lugar do Brasil. Pode chamar que a gente envia. E se eu quiser vir comprar aqui na loja, como é que funciona mais ou menos? Na loja aqui, pode comprar a partir de 10 produtos na loja. Já sai atacado. Olha só, olha que bacana. Olha, e uma coisa que o Danilo tava falando comigo, que você comprou em cima de mil reais aqui na loja, consegue parcelar em duas vezes sem juros? Correto, vindo aqui direto na loja, a partir de mil reais, parcelar já em duas vezes sem juros. Olha que oportunidade, que oportunidade bacana. E você tem que vir e falar que vem através do canal Diego Costa pra ativar essa promoção, já não é, Danilo? Exatamente. Vem através do canal, Olha que top. Olha aí que top. Já vi que você separou aqui uns controles aí que é sucesso. Esses são os mais procurados. Dá pra ganhar dinheiro, Danilo. Demais. Olha aí, galera. Marca Lelonga é esse mesmo? Marca boa, conhecida aí no mercado. Isso aqui é controle pra ar-condicionado? Isso, controle pra ar-condicionado. A partir de quanto? Começa a partir de 12, 60, 14, 50. Aí tem a variedade de controle conforme a marca. Danilo, vou falar pra você, cara. Eu comprei um controle, um ar-condicionado da Consunga, eu paguei R$65. Comprar uma sacada com a gente aqui na Casa Gordão. Aqui tá na faixa de quanto, controle? Controle da Samsung, mais ou menos, a média de R$14,50. Olha aí, eu paguei R$65,00, hein? E isso que eu comprei numa loja dessas que vende o preço mais barato, hein? Se você pega no shopping, paga bem mais caro, não é, Danilo? É, você paga bem caro. A partir de? A partir de 12, 60. 12, 60. Gente, lembrando que isso aqui é só uma pontinha, tá? Tem uma variedade muito grande. Vou deixar o link do catálogo e do site para você conferir aí na descrição. Mas só para vocês terem uma ideia, olha só, a variedade de controle que tem aqui. Acho que tem controle para todos os aparelhos. A gente trabalha com uma grande linha, uma variedade. Trabalha também com os mais atualizados, né? Correto. A gente trabalha com a linha LED, com a linha 4K, com a linha com comando de voz. Aí temos a linha da Samsung, da LG, com comando de voz. A gente tem uma amostra aqui. Isso aqui é bonito, hein, Danilo? Isso aqui tem vários atalhos, cara. Isso aqui é um controle também? Isso, esse daí é da linha LG. Eu vou chutar, pode chutar? Pode chutar, mano. Você que está na faixa de uns R$35,00? Não, está mais barato. Tá? R$25,00. Esse daí R$28,50 não está atacado. R$28,50, galera. É aquele completão que tem comando por voz. Esse sem comando. Sem comando, né? Mas tem... Trabalhamos com comando também. É mesmo? Isso. E está na faixa de quanto? Só para ter uma ideia. Com comando, R$64,50. R$64,50? Cara, um controle desse aqui, os seus clientes costumam vender na faixa de quanto, galera? Na faixa de média de R$60,00. R$60, cara. E ele é cheio de atalho. Eu não sei se você consegue pegar aqui na câmera. Olha só. Tem aqui o tipo mouse, né? Tem aqui também a controladora, está vendo? Tem Netflix, Amazon, cheio de atalho, guia também. Muito bacana, hein, cara? E esse aqui, Daniel? Não sei se você parou também aqui. Esse é um sucesso de venda? Esse daí também são os dois modelos que são bem procurados. Os clientes que já trabalham controle remoto. Tem uma grande procura. Esse aqui é para... Qual o modelo de televisão? Esse também são da linha LG. LG? LG. Isso aqui deve estar uns R$15,00 ou mais? Nada, esse daqui está na faixa de... Esse daqui está na faixa de R$5,00. Também vai entrar na promoção esse modelinho, com a R$70,45. A gente conhece aí pelo código e já vai saber do que eu estou falando. Esse modelinho aqui também é o mesmo modelo do R$7,485. O LG Smart. Tá? Que a gente também sabe... Está na faixa de quantos aqui também? Está na faixa de R$6,00. R$6,00? Olha aí, galera, fala sério. O controle desse aqui você vende facilmente de R$15,00 a R$20,00. Se você for em shopping comprar, você não vai pagar no mínimo de R$30,00. Não é, Daniel? Exatamente. Olha aí, e detalhe, tem atalho, Netflix, Amazon, tudo completinho, controlezinho bacana. Ah, quebrou aí o meu... Quebrou o seu controle. Controle você sabe o que é, né? Controle é uma coisa que toda hora está quebrando. Eu vi que você separou outros aqui também. Esses daqui, para que tipo de... Esses daqui são da linha Samsung. Samsung. E esses daqui são Smart LED. Aqui já seria da linha 4K. Esse é um modelo bem procurado também. Isso aqui, hein? Esse daqui está na média de R$10,00. Aqui a partir de R$10,00... Nada. Aqui eu tenho a partir de R$5,00 e R$50,00. R$5,00 e R$50,00. Olha aí, controle todo completinho. Lembrando, né, pessoal, que tem eletrônicos também, tá? Fica nesse vídeo até o final. Já deixa o seu like, compartilha e também comente onde você está falando que é importante para ajudar a engajar cada vez mais o canal. Esse modelo aqui é Philips, né? Ah, isso aí. É Philips Smart, Philips... Olha que top. Com comando. Com comando? Exatamente. E aí já tem um botão dedicado para abrir o Netflix. Que top, hein, cara? Você vai sentar no menu. E está a partir de quanto? Aí está a partir de R$6,50. R$6,50? Caramba, hein. R$6,50. Pressou mesmo para a galera que quer fazer uma grana extra. É o nada, Danilo. Exato. Até se você pegar esse pessoal que vende sinal aí... Um controle desse aqui no sinal é R$20,00, pô. R$15,00, entendeu? Vende rápido. Vende rápido, pô. E esse outro modelo aqui é para qual tipo de... Esse aqui é o modelo da Philips. 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 Aí, esses daqui já são um pouco mais completos. Já tem os atalhos do Google Play. Olha só, cara. Video Prime. Só apertou aqui e já vai diretamente... Chave direto já no... Ó, na televisão já. Esse aqui já é aquele modelo. Você coloca a pilha e já funciona tranquilo. Tem que configurar alguma coisa ou... Não, né? Geralmente não, né? Modelinho já... Idêntico ao original. YouTube, Netflix, né? Está tudo completo com os atalhos. A partir de quanto? Aí tem a partir de R$6,70. R$6,70. Fala sério. O controle é muito barato. O controle você vai pagar em menos de R$10 e pode faturar mais de 100% em cima. Esse aqui é bonito, hein? Essezinho aqui. Esse daí já... Qual o modelo de... Esse daqui já é o modelo da OC. Que é uma OC Roku. Modelo bem novo da... Esse aqui? Da OC. Atualizado. Bem mais atualizado. Esse aqui está na faixa de quanto, mais ou menos? Esse aqui vai estar na faixa de R$7,20. R$7,20? Esse está na faixa de R$7,20. Ah, que papelinho. Ele botou um precinho aqui atrás daqui, ó. Por isso que eu estou vendo ele baixadinho ali, olhando, ó. R$7,20, galera. O modelo mais atualizado, Roku, né? E esse outro modelo da OC também. Esse aqui também? 6,80. 6,80. Você trabalha com todos os modelos? Para... Para o Philips, da OC, Philco, tudo, Samsung, tudo. Praticamente tudo, né? Exatamente. Olha aqui, só para vocês darem um... Até lá embaixo, ó. É controle, né? Daqui a pouquinho eu vou dar um pega aqui, para cá, para vocês terem uma noção. E esse modelo aqui também está na faixa de quanto, esse aqui? 6,70. 6,70 também, que tem atalho rápido aqui, dá para Netflix. E eu estou vendo se você deixa um fiozinho aqui. E esse aqui já é famoso, porque deve estar uns R$7,00 aqui. Ah, que legal. Isso aqui é aquele controle universal para TV Box e aquele controle que toda hora alguém quebra. Você sente em cima, cachorro pega, criança joga no chão. É o controle que toda hora você está comprando desse aqui. R$7,00 desse não? Nada. Foi barato. Vai estar saindo uns R$5,00. R$5,00. Fazer um controle desse aqui, o cara consegue vender tranquilo aí por quanto? Daí, média de R$15,00. R$15,00. Só que vende rápido para ninguém fazer dinheiro mesmo, R$15,00. Olha aí que top, hein, galera? Eu pego muito da loja, da região onde está localizada. Eu estou vendo que você separou aqui essa anteninha aqui e isso aqui é sucessinho também. Isso aqui é R$8,00? R$6,50. R$6,50, cara. R$6,50. Essa é a lanterninha aqui, eu vendo bastante dela. Eu vi que você tem ela, tem vários modelos, tem ali também, tá? Lembrando, né, pessoal, não dá para mostrar tudo, o vídeo vai ficar muito grande, mas o catálogo está na descrição. Só para vocês terem uma ideia, ó, essa aqui é a case tipo militar, ó, casezinha de plástico, anteninha ótima aí para você vender no Mercado do Rio, Shopee, para você ter na sua loja. Antena não, pô. Essa aqui é a lanterna. Estou confundindo as bolas, ó. É, tá bom. Essa aqui, olha só como que ela é bacana, ó. Ela é a lanterna aqui, ó, tá vendo? Se você conseguir pegar aqui, ó, você consegue regular aqui o foco, né? Correto, exato. Regular o foco, ela fala assim, ah, Diego, eu queria aquele, como é que se fala o nome? Código, mostra? Ó, olha lá, e também funciona tipo um abajurzinho, né? Exatamente. Olha aí que bacana. E detalhe, galera, ela é recarregável, vem toda completinha, cabinho aqui, ó, para você efetuar o carregamento. Está na faixa de quê? Uns R$15? Nada, essa daí é preço bom, essa daí R$12,50. E essa pilha aqui, essa pilha aqui deve estar cara, hein? Está na faixa de quê que é esse kit de pilha aqui? Esse kit de pilha aqui, pacote com 60 pilhas. Esse modelinho? 60? Isso, 60 pilhas. Essa R$20. R$20? Isso. Olha só, R$20. Se você pegar um moeda, esse aqui, vamos botar aqui, você vender R$2, R$3,00. Olha só, dá para você faturar, hein? Você fatura mais de 500% de cima, é ou não é? Exatamente. R$20? R$20. E esse aqui? Também sai a R$20 também. Olha, e esse aqui vem quantos? Essa daqui tem R$56. R$56 pilha? Correto. Cara, e essa raquetinha de matar mosquito aqui, aquela raquetezinha que o vovó adora, né? Posso tirar aqui, nego? Pode tirar. O dado está recarregado. Oxi. Aí, ó. Como é que ela vem? Toda bonitinha aqui para você botar na tomada. Puxa aqui, ó. Isso aqui está na faixa de quanto? Isso aí? R$16,99. Então, R$16,99. Lembrando, né, que dependendo da quantidade que você vai comprar em caixa fechada, né? Essa a gente tem um preço muito bom na caixa fechada. R$16,99? Isso. O preço do atacado, a partir de 10 peças, 5 peças, o cliente vai fazer na compra, ele incluindo na compra dele, vai ser R$16,99. Botãozinho ligar e desligar. Botãozinho para você ativar. Cuidado que o choque aqui é para... Danilão, e essa caixa aí está com preço para a gente ganhar dinheiro? Tá. Esse daí é o 686, o rádio mais conhecido do mercado. Como é o nome? 686. 686. É, o código dele, o pessoal faz como 686. Esse aqui, ele é recarregável, né? Bluetooth, cartão de memória, pendrive, rádio FM. E AM também. AM também? Também. Olha ele ali, olha. Daí está na caixa de R$94. R$94? Isso. Olha aí que topo, galera, ó. Pro canal vai sair R$85. R$85? R$85? Olha aí que topo. Olha aí, ó. Fala sério. Pra você dar de presente aí pro vovô, ó, papaizinho. Tipo, o estilo daquela caixa de retorno, né? Exatamente. Olha que topo. Vem com a anteninha aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Aí, antena. Pra você botar aqui pra ligar na luz. Outra coisa bacana, tem selo. Detalhe que era bivolt. Bivolt? Bivolt. Olha aí. Topo. Você pode vender pra qualquer lugar do Brasil. Selo da Anatel, tá? Olha que esse também é bem importante, tá certo? E vindo pra cá, eu vi que você separou aqui mais uma caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui é aquela que ela acende o ledzinho aqui, né? Essa aí o pessoal usa bastante pra decoração. Deixa eu ver se ela tá com... Solid Star fazer... Olha que bonito. Decoração. Aqui embaixo tem a controladora. Ela é Bluetooth, né? Sim. Recarregado também, ó. Ah, e ela também auxiliar aqui, ó. Ela serve com uma caixinha. Você pode colocar no PC. Colocar... Olha só que bacana. Ela faz quanto? 22. 22? Vou ter que mostrar aqui o tamanho dela. Ela é grande, gente, ó. 22 reais, fala sério. Caixinha bacana, hein? E esse led aqui, quando a música tá tocando, fica trocando. Isso. Você consegue também deixar ela da forma que você desejar. Escolher a cor do led, né? Legal. Você consegue apertar aqui e deixar a tonalidade rápida, mais devagar. Que topo, mano, ó. Ah, bacana. Gostei, mano. Bacana. 22 reais esse mesmo? 22. Isso é a outra. Foi topo, hein? Aqui tem uma pequenininha que vende, você paga na faixa de 20, 22 reais. Uma miudinha assim, ó. Isso aqui. Ainda serve como auxiliar também, ó. Você pode colocar aí no seu PC. Olha que bacana. No seu notebook. E esse fonezão aqui? Esse é o P47. Bluetooth? Bluetooth. Na faixa de quanto? Esse 34. 34 reais, aí, galera. Não vou tirar da caixa pra poder não bagunçar mais, ó. Um fone Bluetooth. O Bluetooth dele já é o 5.0. 34 reais mesmo, ó. 34 reais. Caramba, é isso aqui. Isso aqui é... Essa aqui eu nunca divulguei, não, hein? Isso aqui é a faca... Como é que é o nome? Faca Rambo, não? Faca Rambo. Faca esportiva. Pode, posso... Pode, a sua vontade. Valeu, galera. Ó, que bonito. Olha aí, ó. Rapaz, moradinho, hein? É, essa... Nossa. Que ela faz de quanto isso aqui? Essa 22,50. 22,50? Isso aqui é o quê? Isso aqui, homo? Só um... É só um acabamento mesmo, exato da faca. Uma poleia mais esportiva. 22,50, ó. Pesadinho. Caramba, esse aqui é outro modelo ou é o mesmo modelo? Esse aqui é o mesmo modelo, mas esse daqui é o modelo diferenciado. Ah... Esse? Deixa eu ver, cara. Olha aí. Meu nome específico é esse material ou não? Titânio. Titânio. Olha aí, galera. Tá na faixa de quanto? Esse daí 22,50. 22,50? Ó. E vem com... Como é que é o nome? A bússola? Olha aí que toca. 22,50? Eu posso misturar no kit? Pode misturar. 300,00 reais. Exatamente. Pode pegar e fazer... Nesse lado e sair tudo na tacada. Qual o nome é esse daqui? Esse daí só chama de Machadinho mesmo. Machadinho. É, Machadinho. Qual o valor? Olha, rolado, hein? Olha aqui. Essa 36,50. 36,50? Ó, que bacana, cara. Diego, essa daqui é a promoção que a gente separou aqui pro seu canal. Aqui tá a lanterninha. Essa daí vai sair a 11,99 através do seu canal. Olha aí, galera. Tem que chegar aqui na loja e falar que viu no seu canal. Através do canal Diego Quattro vai fazer a 11,99. E esse controle também, sabe? Tá na promoção, cara? Esse controle na promoção, tá? É... Sai a 26,00 reais. 26,00 reais. Através do canal, 26,00. Aí, pessoal, controlezinho top. Chega um 20 aí, chega aqui na loja através do canal do Diego. 26,00 reais. A gente vai fazer o preço de 26,00 reais. 26,00 reais, hein, galera? Ah, esse aqui do Televóque você vai fazer mais barato que 5,00 reais. Exatamente. Tá no vídeo, tá gravado. Vai sair 4,50. 4,50. Fala sério. 4,50. E esse rapazinho aqui? Esse é o LG, esse é o mais procurado. Esse aqui é o mais procurado? Esse mais procurado. Esse aí, 4,50. 4,50 também? Também. Ai, cara. Se você botar pra vender a 9,00 reais, você tá ganhando mais 100% de cima. E vendendo aí, ó. É um produto barato. Uma rotatividade legal. Fala sério. Olha esse kit com três tesouras. 11,80. Vindo pra cá, ó. Tem multímetro. Muita coisa aqui, ó. Cola. Esse kit aqui também, ó. Que você precisa ter no seu carro. Olha o preço. 21,00 reais. Vem alicate, martelo. Descendo. Tem mais multímetro. Tem outros modelos aqui também. É faca Rambo, né? Faca Rambo. Faca Rambo. Olha esse kitzinho aqui também. Esse aqui é aquele kit de smartphone. Isso. O pessoal utiliza aí pra abrir relógio. Tem a pinça também, celular também. Mil e um. Mil utilidades. Esse aqui é essa cartela por 8,60. Essa cartela toda por 8,60? Olha aí, galera. Essa aqui, 13,70. Fala sério. Tem mais produtos aqui embaixo, gente. Tem muita coisa. O ideal é vocês entrarem em contato, olhar o catálogo, que aí vocês vão ver tudo que tem disponível. Isso aqui tá na faixa de quanto? É isso mesmo? Esse modelinho aí sai 16, mas eu tenho outro modelo que sai a 14,50. 14,50? 14,50. Esse aqui é a parte de baixo aqui, ó. Sai na 14,50. Esse aqui, caramba, hein? Que top. Cadeadozinho pra colocar na bicicleta, 5,00, hein? Olha, 1. Opa! 5,80 é isso mesmo? Isso, correto. 5,80. Vai em cima. Tem mais variedade, cara. Muita coisa. Rapaz, essa variedade de lanterna, essa aqui, Diego? Essa aqui tá a partir de quanto, essa lanterna? Sai a partir... Começa a partir de 12,50. Essa aqui é aquela recarregável? Isso, todos usam a recarregável. Aqui também, ó. Esse, 1,50. Olha aí, galera. Aí são pacotes com 12, aí vai sair na média de 18 reais um pacote deles. 18 reais. Tem mais coisas ali, gente. Tem muita coisa aqui. Aquele cabo VGA, RCA, né? Olha aí, ó. Cabo DVB, cabo de verde. Tem muita coisa. Olha só, a variedade de controle. Ó, lanterninha. Além dessa, ó. Olha só. O modelo que tem aqui. Tem mais lá, olha lá. Esse cabelo aqui, só pra mostrar com detalhe, ó. Esse aqui são modelos diferentes. Pra cá, ó. Vamos lá. Controle. Olha essa variedade de controle. Lembrando que caixa é fechada, por isso você consegue dar uma melhorada, né? Pessoa aí tendo contato. Ah, controle pra ar-condicionado. E essa lá, a lanterna ali, aquela lanterna, tipo, aquela grandona? Isso, a lanterna é de mão. De mão. Eu tenho aquele modelo também com transferência de carga pro celular. Powerbank? Com powerbank também. Que top, cara. Olha aqui também, ó. Mais chavinhas aqui. Tem muita coisa, gente, ó. Tem mais controle daqui. Relógio. Olha o preço daquele relógio. R$15,00 esse mesmo? R$15,00. R$15,00, relógio top. Caixinha de som, R$31,00. Pra cá. Tem mais caixinha de som. Mais controle aqui também. Ah, quero comprar um carro, quero comprar um controle pro PS2, controle pro meu smartphone. Olha só, pra você utilizar em jogo. Tá na faixa de quantos controles? A partir de quanto? A partir de... A partir de 25. 25? Tem também mouse, tipo, aquela... Mouse gamer? Sim, tem dois modelos de mouse gamer. Tem dois modelos de mouse gamer. É aquele preço de R$25,00? R$25,00. É, a partir de R$25,00. Fone também, ó. Fone pra PC. Esse, você pode ser? Tipo, tipo, headset? Sim, isso é. Só tem aquela caixinha de som, né? Não, a caixinha de som a gente tem uma variedade enorme aqui na frente do balcão. Olha que, galera, olha só esse forrador aqui. Olha o tamanho dessa caixa. Pode segurar aqui, quer ver? Olha o tamanhozão. Fala sério, hein? A partir de R$22,00, né? Começa a partir de R$22,00. Olha aí, que top, galera. Ó, pilha. Promoção pilha aí, hein? R$20,00. Pilha não atacado. AA e AA. A gente fala que a pilha parida é aquela pilha média, né? Olha aqui. Fone de ouvido. Fone de ouvido a partir de R$3,90, né? Correto, exatamente. Fone de ouvido com microfone a partir de R$3,90. Dá uma sacada nesse lado aqui. Tem caixinha pra PC. Ó. Tem luminário também. Tem varal. Tem controle. Aquele outro modelo de controle pra TV Box, tá? Olha que top. Esse aqui é aquele pra TV Box, né? Você usa em vários... Vários... Ele é um modelinho universal. Sim. Tem um adaptador. Essa garrafinha aqui. R$11,50. Olha que bonitinho. Danilão, quer deixar mais alguma observação, Danilo? De exato momento, é isso mesmo. A gente tem um... Vai ficar o contato aí na descrição do vídeo aí. WhatsApp pro atendimento. Também o link do site. De exato é só o cliente entrar em contato que a gente vai fazer o melhor possível pra atender o cliente. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí que é importante o seu comentário, cara. Deixa o seu like. Danilo, agora é o primeiro vídeo, Danilo? É o primeiro vídeo. O primeiro vídeo tá... Ele tá ainda... Tá igual eu no meu primeiro. Mas já tá se soltando já. Tá ficando sem vergonha. Danilo, desculpa. Desculpa a brincadeira, Danilo. Ó. No próximo eu vou... Eu vou nem fazer vídeo. Eu vou chegar aqui e ele vai gravar sozinho, galera. Danilo, muito obrigado pela oportunidade. Galera, fornecedor novo na área. Casa Gordão via pra qualquer lugar do Brasil. Pedindo o mínimo online, 300 reais, vindo na loja. 10 peças. 10 pecinhas. E comprando essa média de mil reais aqui na loja. Você pode passar lá em até duas vezes sem juros, hein? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Um beijo até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Obrigado, Danilo. Um beijo até o próximo vídeo.